Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Com muita fé, repita assim comigo, Tudo posso naquele que me fortalece. Quem começa o dia orando, com certeza, terminará o dia agradecendo. E no final desse dia, eu tenho certeza que você terá motivos para agradecer a Deus. Por cada livramento, boas notícias, por tudo que Ele fez na sua vida no dia de hoje. Amém? Eu quero orar por você, mas hoje eu quero te ensinar um segredo espiritual muito poderoso. Não falha, não tem como dar errado. É algo bíblico e que se você colocar em prática todos os dias, mas tem que ser colocado em prática no momento que você acorda. Se você acordar colocando esse segredo espiritual em prática, tem pessoas aqui que eu sei que já fazem isso, talvez inconscientemente, sem saber o real poder que esse segredo espiritual pode trazer de bênção, de vitória para a sua vida. Antes de entregar aqui e orar, eu quero que você escreva aí abaixo o seu primeiro nome e a frase, o meu dia hoje será uma bênção. Escreve aí, por favor. O nome disso é da legalidade. Você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Quero direcionar você que está pela primeira vez, que você se inscreva no canal para que a partir de agora você esteja nessa corrente de oração. Não irá te fazer mal nenhum. Estar numa corrente de oração só irá te abençoar, trazer coisas boas na sua vida. Amém? Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu entro aqui para falar de Deus, entregar os recados do Senhor aos seus filhos e orar por cada um de vocês, tá bom? Aqui abaixo, você verá a palavra INSCREVER-SE. Consegue ver aí abaixo? Então, por favor, você clica. Depois você verá o símbolo de um sino. Você clica no sino e, por último, clicar na palavra TODAS, tá bom? É gratuito. Você não paga nada. São somente esses três passos. Clicar na palavra INSCREVER-SE, Clicar no sino e, depois, clicar na palavra TODAS. Deixa eu entregar algo de Deus para você, um segredo espiritual. E espero que você... Eu sei que alguns aqui, como eu disse, já colocam em prática. E quem não coloca ainda, com tanta veemência, com tanta força, a partir de hoje, irá fazer isso. E pode ter certeza que você verá muita coisa boa acontecer na sua vida. Nós precisamos começar o nosso dia, e eu digo isso, independente. Isso aqui é importante você entender. Começar o nosso dia sendo grato, sendo grato por aquilo que nós temos, independente do tamanho daquilo que nós temos. Por exemplo, um trabalho. Muitas vezes, você não está ainda no trabalho que você merece. No trabalho que você merece. Mas é o trabalho que você tem no momento. O que é que você deve fazer? Começar o seu dia agradecendo e sendo grato por esse trabalho. E eu vou explicar por quê. Porque isso é algo totalmente espiritual, ovelha querida. Tudo que você... Tudo que você não tem gratidão, não irá multiplicar na tua vida. As coisas só multiplicam na tua vida que você é grata, que você é grato. A gratidão faz as coisas multiplicarem. Aquilo que você não é grato, aquilo que você não gosta, Aquilo que você faz com o coração fechado, nunca irá multiplicar, só irá diminuir. Quanto mais... Quanto menos eu sou grato por esse trabalho, Quanto mais eu reclamo desse trabalho, Pior esse trabalho será na minha vida. Esse trabalho vai ser cada dia um fardo, um peso. Por quê? Porque eu reclamo desse trabalho. Então, quando eu reclamo, onde há reclamação, há amarração. As coisas diminuem, as coisas travam, as coisas param. Mas se eu acordo de manhã e digo, Senhor, obrigado pela minha casa. Obrigado pelo meu lar. Talvez não é a casa ainda que você mereça estar. Não é a casa ainda que você... Que o seu tamanho mereça. Porque eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que são trabalhadoras, que são guerreiras. Mas é a que você tem no momento. Então você tem que acordar pela manhã e dizer, eu sou grato pela minha casa. Eu sou grato pela casa onde eu moro hoje. Eu sou grato pela saúde que eu tenho. Eu sou grato pela saúde que eu tenho. Isso traz multiplicação. A palavra de Deus diz, e talvez você conheça essa palavra, que o Senhor Jesus estava no deserto com cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Todo mundo com fome. Então o Senhor Jesus pergunta aos discípulos, tem alguém que tem algo aí para comer? E os discípulos disseram, um deles disseram, tem um jovem aqui atrás que tem cinco pães e dois peixes. Mas o que é isso? O que são os cinco pães e dois peixes diante de uma multidão dessa? Manda esse povo embora, Senhor, para que eles não morram de fome no deserto. Veja, o discípulo disse, tem um jovem ali atrás que tem cinco pães e dois peixes. Mas o que é isso? Não é nada. A Bíblia diz que o Senhor Jesus pede os cinco pães e dois peixes. Segura os cinco pães e dois peixes. E sabe o que ele faz? Levanta para o céu e dá graça. Graças eu te dou. Aquilo que o discípulo rejeitou, aquilo que o discípulo fez pouco caso, Jesus Cristo agradeceu. Aquilo que o discípulo olhou como nada, como coisa pouca, Jesus Cristo pegou em suas mãos e agradeceu. E a Bíblia diz que cinco pães e dois peixes começaram a se multiplicar. E aqueles cinco pães e dois peixes alimentaram cinco mil homens, fora mulheres, fora crianças, e ainda sobraram doze cestos cheios. Olha o poder da gratidão. Olha o poder da gratidão. O meu trabalho ainda é pequeno, mas eu sou grato. A Bíblia diz, você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Saia de casa hoje, e saia de casa todos os dias, seja para fazer qualquer coisa, o seu trabalho, o seu pequeno comércio, o seu comércio de médio porte, o seu grande comércio, saia com gratidão. Obrigado, Senhor. Eu tenho vida, eu tenho saúde, eu estou respirando, eu vou trabalhar. Obrigado, eu sou grata, eu sou grato, eu sou grata pelo meu relacionamento, eu sou grato pelo meu trabalho, eu sou grato pelo que o Senhor colocou na minha vida. Aprenda e nunca esqueça, a gratidão faz as coisas multiplicarem. A reclamação, sabe, faz as coisas diminuírem. Quanto mais você reclama, mais travada fica a vida. As coisas diminuem, não reclame, agradeça, comece o seu dia agradecendo, dizendo, eu amo o que eu faço. Já pensou? A pessoa acordar e dizer assim, eu vou para aquele trabalho, e eu odeio aquele trabalho. Ela não vai render nunca. no mundo espiritual, nada vai andar, a porta irá fechar, porque ela está indo para algo que ela não é grata. Mas se você, agora, mesmo que você creia que Deus vai te dar outra coisa, seja grato pelo que você tem agora. Isso é poderoso. Isso vai abrir portas. Isso vai multiplicar as coisas na sua vida. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato. Nós somos gratos a Deus. e hoje, a nossa oração será essa. Vamos agradecer a Deus, porque a gratidão, isso eu aprendi com Deus, a gratidão abre portas, a gratidão multiplica as coisas. O meu copo d'água está aqui, está aqui pronto, preparado, e o seu. Você tem um copo d'água aí? Então, por favor, prepare, terminando essa oração, ninguém irá ficar aqui, sair daqui sem fazer isso. Eu quero que quando terminar a oração, você compartilhe essa oração com 33 pessoas. Representa a benção de Jeová Jiré. Jeová Jiré quer dizer o Deus da multiplicação. E faça isso com gratidão a Deus. Assim como, assim como ele te abençoa todos os dias, abençoe outras vidas. E cada compartilhamento desse que você fizer pelo WhatsApp, será uma benção que você está enviando e tenha certeza que será uma benção que voltará muito mais forte para a tua vida. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, e nosso amado e querido Pai, graças nós te damos. queremos começar, meu Deus, o nosso dia te glorificando, louvando e exaltando o teu nome. Somos gratos, Pai, por mais um dia de vida. Somos gratos, meu Pai, pela casa que nós temos, pelo teto que nós estamos, pela cama que nós dormimos, pela saúde que nós temos, pelo trabalho. Somos gratos, meu Pai, por tudo que está em nossa volta. Nós queremos, meu Pai, nesse dia, declarar a gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor irá fazer. Obrigado, Senhor. Mas um dia acordamos, despertamos, com muita gratidão em nosso coração, sabendo que Tu és em nossa vida, Jeová Eloí, o Deus que toma o controle de tudo. O Senhor também é Jeová Rafá, o Deus que cura. O Senhor também é Jeová Shalom, o Deus da paz. O Senhor também é Jeová Jiré, o Deus da providência. Aleluia. Abençoe a vida, Pai, de cada um dos Teus filhos, de cada uma das Tuas filhas, que estão começando o dia orando, que estão começando o dia com coração grato por tudo que tem. E eu creio que tudo se multiplicará para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Ore assim comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me mais uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois Teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre e você diz amém diga graças a Deus meu copo d'água se você preparou também o seu copo d'água pelo poder da oração está consagrado abençoado que o nosso dia hoje venha ser uma benção começamos o nosso dia com o coração cheio de gratidão e creio que tudo há de se multiplicar em nossa vida a partir de agora amém não esqueça antes de você sair compartilhe essa oração você hoje você hoje será uma vida que Deus vai levantar para ser um anjo de Deus na vida de várias pessoas compartilhe tá bom 18 horas final do dia a hora da viração nos encontramos aqui mais uma vez e se você acabou de entrar aqui não é escrito escrita ainda clique aqui na palavra inscrever-se para a partir de agora fazer parte dessa grande corrente de oração eu já te disse que te amo hoje te amo muito ovelha querida Deus te abençoe te amo